E aí galera, sou o Joel, estou de praquismo aqui da Queda Livre Sabadão de sol, vou fazer um salto com o Douglas E aí brother? E aí? Beleza? Bora pro céu? É isso aí Vamos lá, vamos fazer o nosso treino? Deita aqui de frente pra mim, por favor Isso, deita aqui, joia Isso Segura o equipamento, levanta a cabeça E o Joel, quando eu falar que saiu, você vai jogar a perna rápido pra trás, tá bom? Vamos lá, saiu Show, dê um toquinho no braço, abre os braços Sorrisão no rosto Bora pro céu, beleza irmão? Espera um minutinho aqui só, lá que a gente vai E aí? E aí 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 Obrigado.